Oi, oi, oiii! Vamos responder as nossas milhões de perguntas recebidas? Oi gente, meu nome é a Thalita e hoje eu vim aqui pra responder pra vocês as perguntas que vocês deixaram lá no último vídeo que eu fiz sobre o Chile. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima pra você poder conferir. E nesse vídeo eu tava falando um pouquinho sobre a minha chegada aqui no país e como que foi e tudo mais. E eu pedi pra vocês deixarem lá naquele vídeo algumas perguntas pra eu poder responder pra vocês sobre coisas do Chile. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas dúvidas que eu recebi. Eu gostaria de fazer uma série de vídeos falando um pouquinho sobre o Chile, sobre como eu morar aqui, o que a gente precisou fazer pra vir pra cá. E também dando dicas pra vocês poderem vir pra cá também, tanto a passeio quanto de outras formas. Então se você tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui sobre o Chile, ou sobre passeios, ou sobre vlogs, ou alguma coisa que você gostaria de conhecer, deixa aqui embaixo a sua sugestão que eu vou ficar bem feliz de poder fazer esse vídeo pra vocês. Então vamos lá para as perguntas. Eu fiquei muito feliz por vocês terem mandado tanta energia positiva pra mim assim que eu cheguei aqui. E eu agradeço bastante a todo mundo que pegou um tempinho lá pra poder deixar pra gente essa sensação gostosa de acolhimento, viu? Muito obrigada a todos vocês. Bom, sobre língua, eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre a minha dificuldade aqui, né, do Chile. Por eu já falar um pouco de italiano e por as palavras serem parecidas. Então se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima também. Mas resumindo, é um pouco complicado a questão da comunicação. São parecidas as línguas, mas a forma do chileno falar é muito rápido. Então a gente perde muita palavra e às vezes não entende absolutamente nada. Se o chileno for conversar com outro e você estiver no meio desse papo, você não vai entender absolutamente nada. Até mesmo se você fala espanhol. Então às vezes é um pouco complicado sim. Mas quando eles falam devagar ou despacito, como a gente fala aqui, é super tranquilo de se entender. Então se você tá conversando com uma pessoa que quer conversar com você e que tá super com paciência pra conversar devagarzinho, é super tranquilo de entender o que eles falam. O único problema é o contrário. Os chilenos, eu não sei como é que é em outros países de língua espanhola, porque eu nunca fui em outro país de língua espanhola, mas os chilenos geralmente têm dificuldade de entender quando a gente fala português. Principalmente se a gente fala rápido também. Então dificulta bastante. E sobre o visto pra morar aqui no Chile, sim, é um pouco mais fácil do que em outros países, por conta do Mercosul. Aqui na América Latina nós temos o Mercosul. Então para países que ficam dentro do Mercosul, é muito mais tranquilo você tirar o visto e fazer toda a documentação. A minha documentação, geralmente a documentação toda, ela fica em torno de três meses, mais ou menos. Então se você tem essa pretensão, é bom você separar realmente dinheiro pra você poder se manter esse tempo e tudo mais. Mas é muito mais tranquilo. O visto do Mercosul permite que a gente more aqui por pelo menos um ano. E depois de um ano a gente pode dar entrada no visto permanente. Mas no geral é muito mais tranquilo do que você ir, por exemplo, pra Europa sem ter o passaporte europeu. Porque funciona dessa forma. O Chile recebe muitos brasileiros que moram aqui, inclusive. E é um trâmite bem mais fácil do que você morar em outro país, com certeza. A próxima pergunta é da Daniela Gomes de Moraes, que é a Dani maravilhosa, que está sempre aqui no canal, muito linda. E ela perguntou... Bom, eu fiz até uma pesquisa pra poder falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? E não dar nenhuma informação errada. Mas sim, pra você viajar aqui pro Chile, você não tem necessidade de trazer o passaporte. Você pode vir, sim, só com o seu RG. Também por causa do acordo do Mercosul. Isso permite que a gente viaje entre os países que são do Mercosul somente com o RG. Porém, o RG tem que estar em perfeito estado e a sua foto tem que permitir a sua identificação. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tira o RG já muito novinho. Então, às vezes, o RG é bem antigo e a pessoa já mudou tanto que a foto não condiz mais com a pessoa. Então, o seu RG tem que estar com uma foto que te permita ser reconhecido mais facilmente. De preferência que ele tenha sido emitido não mais de 10 anos atrás. Tem que ser até 10 anos atrás. E também que ele esteja em perfeito estado. E também, nesse caso, não serve se for cópia do RG, mesmo que seja autenticada. E essas carteiras de trabalho, como o CREA, OAB, também não servem como identificação. Somente o RG mesmo. Então, se você precisar vir pro Chile, você pode vir com o RG que não tem problema nenhum, desde que ele esteja nessas condições. Até porque, quando você tá dentro do avião, eles vão te dar um papelzinho pra você preencher, dizendo que você não tá trazendo nenhuma semente, ou que você não tá trazendo nenhum animal. E aí, depois de você preencher toda essa documentação, quando você sai do avião, você vai passar pelo PDI, que é a Polícia Federal do Chile. E aí, eles vão te dar um documento, mais ou menos, como esse aqui. Que, na verdade, esse aqui vai ser como se fosse o seu visto. Atrás dele vai ter um carimbo da polícia, dizendo até quando esse papel é válido. E você precisa sair do país até essa data, senão você vai ficar ilegalmente aqui. E aí, não é muito legal. E também, pra aquelas pessoas que planejam vir pro Chile, ou pra qualquer país, e também dirigir nesse país, vocês não podem esquecer de fazer a Carteira Internacional de Habilitação. Que você tem que procurar um lugar na sua cidade, e que você pode fazer essa carteira, que nada mais é levar a sua Carteira de Habilitação Brasileira, pra que eles emitam uma outra carteirinha, que parece um livrinho grandinho, dizendo que você tem permissão pra dirigir, e aí você pode dirigir em outro país. A Moana do Literasulta também perguntou Como funcionam as questões do visto de trabalho? Como é o mercado de trabalho aí? E o custo de vida? Bom, sobre visto de trabalho, é bem parecido com o visto, pra você poder tirar, pra ficar aqui. Você precisa dar entrada nos correios assim que você chega no país. E isso demora mais ou menos uns 3 meses pra poder você entrar na internet, e tirar todos os boletos que você precisa pagar, e fazer todos os outros trâmites, que podem ser agendados pela internet também. Mas você precisa esperar esse tempo, pra você poder dar continuidade, depois que você solicita o visto de trabalho. Sobre o mercado de trabalho, eu não consigo opinar muito sobre isso. Eu ainda não comecei a buscar trabalho, mas pelo que eu vejo, existem vagas pra diversos níveis, então vai depender muito do que cada pessoa faz, de como que tá a área dessa pessoa. Porque aqui no Chile, aparentemente a economia não está muito boa, embora ela esteja melhor do que o Brasil. Para eles aqui, a economia não anda muito bem. Dependendo da sua área, pode ser um pouco mais difícil você conseguir um trabalho do que em outras áreas. E sobre o custo de vida, aqui é uma cidade que não é uma cidade super barata de se morar, mas ela tá muito parecida com relação aos gastos de São Paulo ou do Rio de Janeiro, de você fazer compras e etc. Mas com relação a contas de casa, ainda é bem mais barato do que morar no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o meu parâmetro, porque eu morava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem algumas taxas fixas de algumas coisas, como a taxa de gás, que você tem que pagar mesmo sem usar. Aqui essas taxas são muito menores, acaba valendo um pouco mais a pena e acaba sendo um pouco mais barato essa questão do que no Rio de Janeiro. Com relação a roupas, sapatos, coisas de perfumaria, geralmente elas são um pouco mais caras também. E também depende muito da região, porque se você for morar numa região mais nobre, o mercado é mais caro, as coisas são mais caras. Mas existem alternativas pra você pagar muito mais barato pra você comer, por exemplo. Se você quiser comer frutas, existe um lugar aqui que você pode comer, comprar frutas muito mais baratas. No mercado você vai acabar pagando um pouco mais caro do que nesses lugares que são específicos pra você comprar frutas, verduras e coisas assim. Então tem certas coisas aqui no Chile que são extremamente baratas, por exemplo, o quilo da banana. Por exemplo, no mercado você compra um quilo de banana por 4 reais e nesse lugar que se chama Vega você paga 2,50. Então você consegue comprar coisas mais baratas sim aqui. E isso no Rio de Janeiro, um quilo de banana, eu acho que não é um 2,50 nem um... Tem que se você plantar a banana. Mas no custo de vida, no geral, é bem parecido com o Rio de Janeiro e São Paulo. Pra você jantar num restaurante ou qualquer coisa assim. Muito bem, gente! Essas foram as perguntas que eu recebi aqui. Se você tiver outras perguntas, pode deixar aqui embaixo que a gente vai responder a todas elas. E não esquece também de me indicar quais são os tipos de vídeos sobre o Chile que vocês gostariam de ver pra gente também poder fazer. Vamos fazer uma série chilena aqui neste canal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo para mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que está acontecendo por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau!